O plenarinho ficou lotado de representantes das associações e cooperativas populares que praticam a economia solidária em Santa Catarina. Também participaram autoridades, pesquisadores e representantes de entidades ligadas a essa alternativa para geração de trabalho e inclusão social, considerada inovadora em todo o mundo. O que é diferente desses grupos, esse pequeno empreendimento de economia solidária de uma empresa convencional? É que esse é gerido por um estatuto, um formato legal próprio, no qual cada um tem um voto, então a tomada de decisão é coletiva e não deve haver exploração de quem tem os meios de produção sobre quem trabalha. É uma tentativa assim, por exemplo, se entra 20 mil numa cooperativa de catadores, aquilo é dividido de maneira igual, não tem alguém que fica com o lucro, digamos assim. A dona Laide é integrante da Gaspar Arte, criada há 12 anos e que reúne 28 artesãos no Vale do Itajaí. Ela é uma incentivadora da economia solidária. Todas as pessoas que fazem parte da economia solidária, ela tem uma visão diferente, tá? Então, como ser humano, ela muda, ela transforma, tá? Ela passa a vir a ter o semelhante de maneira diferente. O Dorival representa o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que em Santa Catarina reúne 76 associações e cooperativas e conta com 20 mil catadores. Ele veio cobrar apoio financeiro do governo. A gente precisa muito que saia os projetos do papel, porque nós temos um projeto junto à Secretaria do Estado, a habitação, emprego e renda, de 3 milhões e 800 mil reais, que está atrasado desde 2014, né? Então, a gente quer hoje, principalmente hoje, nesta frente parlamentar, é que a Secretaria se comprometa, o governo se comprometa com nós, a tirar do papel para que venha nós poder equipar as associações, né? Com maquinários, fazer a formação, as capacitações para os catadores dentro do Estado de Santa Catarina hoje. O economista e doutor em Sociologia, Paul Singer, atraiu dezenas de pessoas, como Dorival e a dona Laide, para a palestra sobre economia solidária e cooperativismo popular. Ele é titular da Secretaria Nacional de Economia Solidária desde que foi criada pelo governo federal em 2003 e é uma das referências internacionais no tema. Eu acho que ela tem uma vocação histórica de lutar contra o desemprego. A causa do desemprego é meio misteriosa, mas o fato é que quando o governo não gasta, ninguém gasta. E aí você tem desemprego em massa, como nós nunca tivemos no Brasil. Um milhão e meio só em São Paulo. E eu estou mobilizando, junto com meus companheiros da Senais, as forças da economia solidária. O evento que trouxe o professor Paul Singer a Florianópolis foi organizado pelo Fórum Catarinense de Economia Solidária e pela Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Economia Solidária, coordenada pela deputada estadual Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Ela quer a criação de uma política estadual que incentive essa prática. O debate que a Frente Parlamentar quer trazer é primeiro colocar a economia solidária no debate da sociedade. O que é isso? Por que esta forma de organização? Em segundo lugar, é também cobrar do Estado qual é o papel frente a esses empreendimentos. Legenda Adriana Zanotto